Governança arquivística serve a vários propósitos, incluindo Garantir a integridade e a disponibilidade dos registros Governança arquivística ajuda a garantir que os registros sejam mantidos em boas condições e que possam ser facilmente encontrados e acessados quando necessário. Minimizar os riscos associados aos registros Governança arquivística ajuda a proteger os registros de danos, perdas e acesso não autorizado. Reduzir os custos de gestão de registros Governança arquivística ajuda as organizações a desenvolver processos eficientes para a gestão de registros, o que pode reduzir os custos associados à sua criação, captura, armazenamento e descarte. Apoiar a eficiência e a produtividade das organizações Governança arquivística ajuda as organizações a utilizar seus registros de forma eficaz, o que pode melhorar a eficiência dos processos e a tomada de decisões. Facilitar a pesquisa e o acesso a registros Governança arquivística ajuda a garantir que os registros sejam preservados e disponibilizados para fins de pesquisa e educação. Como é feita a aplicabilidade da governança arquivística? A aplicabilidade da governança arquivística depende de uma série de fatores, incluindo o tipo de organização As necessidades de governança arquivística variam de acordo com o tipo de organização. Por exemplo, empresas, organizações governamentais e organizações sem fins lucrativos têm requisitos diferentes. O tamanho da organização As necessidades de governança arquivística também variam de acordo com o tamanho da organização. Organizações menores podem precisar de um framework de governança arquivística mais simples do que organizações maiores. O tipo de registros As necessidades de governança arquivística também variam de acordo com o tipo de registros. Por exemplo, registros físicos, registros eletrônicos e registros digitais têm requisitos diferentes. No geral, governança arquivística é relevante para todas as organizações que criam, capturam, utilizam, armazenam, conservam ou eliminam registros. Ela pode ajudar as organizações a gerenciar seus registros de forma mais eficaz e eficiente, minimizando os riscos associados aos registros e garantindo sua integridade, disponibilidade e acessibilidade. Exemplos de aplicabilidade da governança arquivística Uma empresa pode usar governança arquivística para garantir que seus registros comerciais sejam gerenciados adequadamente. Isso pode ajudar a garantir o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares e a melhorar a eficiência dos processos comerciais. Uma organização governamental pode usar governança arquivística para garantir que seus registros públicos sejam gerenciados adequadamente. Isso pode ajudar a garantir a transparência e a prestação de contas do governo. Uma organização sem fins lucrativos pode usar governança arquivística para garantir que seus registros históricos sejam gerenciados adequadamente. Isso pode ajudar a preservar a história da organização e a permitir a pesquisa futura.